Olá, hoje eu quero te convidar para fazer uma receitinha bem básica e caseira. Você pode fazer com o material que você tem na sua casa. O Limpa Carpetes, ele é muito eficiente. Às vezes você quer dar aquela faxina final de semana e você precisa desse produto para você borrifar, deixar escovar, deixar no sol e o seu tapete ficar cheiroso. Nós estaremos fazendo aqui usando álcool, água, detergente de lavar a louça, bicarbonato de sódio, um pouquinho de essência e corante ao seu critério. Nós temos aqui já 300 ml de álcool, pode ser o de posto de gasolina, 200 ml de água e o detergente, vou diluir um ou outro para ficar mais fácil. O detergente pode ser o que você tiver mesmo na sua casa, até o sabão líquido de álcool, pode. E uma colherinha de bicarbonato de sódio. Nós estaremos colocando que é ótimo também para as fibras do tapete e dos tapetes. É só mexer agora. Você pode limpar também o seu sofá. Não é o sofá de couro, o sofá, aí frio pudo, ele é ótimo. E está aqui basicamente pronto. Na hora que ele terminar, bem pouquinho de essência, para dar um cheirinho também. Umas gotas de essência. Se você quiser colocar algum tipo de corante, você pode colocar também bem pouquinho, tá? Para não comprometer os tapetes brancos que você for limpar. Está aí, você pode passar no estofado do carro também, é uma beleza. Nós estaremos reutilizando aqui um borrifador. Você pode utilizar aquele que você já tem na sua casa também. Nossa medida deu uma garrafa, peças de borrifador. De 600 ml. Está aí, agora é só limpar os seus tapetes e carpetes usando limpa-carpetes caseiro. Você vai borrifar sobre ele e vai com escova e escovar, colocar o sol do estofado do seu carro também. Vai ficar novo. Você que gostou da nossa dica, deixe um joinha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo ao canal Eliseu Artes e Criação, trazendo boas dicas caseiras para você.